Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de hoje é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo prevenir situações de risco social e fortalecer o convívio familiar e comunitário. Ele complementa o trabalho social realizado com famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, o PAEF, e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF. Nossa convidada desse primeiro bloco é Leia Braga, que é a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, Leia! É um prazer recebê-la. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Adriana! Prazer estar aqui. Bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa manhã de hoje para tratar sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Exatamente. Falando sobre isso, exatamente sobre esses dois serviços, todos eles, eles trabalham junto com a proteção social. Ou seja, a gente está falando de segurança. Você consegue me explicar um pouquinho como é que funciona a segurança de convívio? Sim. A política de assistência social, quando ela foi pensada, estruturada como política pública, ela pensou uma forma de garantir proteção às pessoas. Então, a segurança de convívio é uma das seguranças que a assistência social oferece. O que seria, então, a importância desta segurança? Significa que nós estamos garantindo condições para que pessoas e famílias possam olhar para si próprio, olhar para sua família, olhar para a comunidade. E apesar de estar em algum momento com alguma fragilidade social, ela reconhecer que ela é capaz, reconhecer que é possível ela superar as dificuldades, porque em algum momento ela está ali utilizando os serviços da assistência social. Léo, o que é essa fragilidade social? Qual a intenção? É que as pessoas percebam qual o problema que existe dentro de casa, porque às vezes a gente não consegue perceber isso no nosso convívio. Como é que a pessoa pode falar, poxa, realmente isso existe dentro da minha casa, eu vou tentar buscar ajuda, eu vou tentar melhorar? Nós trabalhamos com um componente muito importante na assistência social, que nós chamamos de proteção social básica. O básico significa ter uma ação para antecipar e para prevenir. Então, essa ação de segurança preventiva, de convivência familiar e comunitária, ela pode acontecer em qualquer momento. Mas naquelas situações onde o relacionamento da família com um dos membros dos seus está mais fragilizado, tem ali o caso de um idoso que já no seu processo de envelhecimento, já começa a não ter uma sociabilidade, pode estar agravada por uma questão financeira. Então, todas essas questões são objetivo da assistência social, olhar para essa família e se estruturar de forma a dar uma retaguarda. Então, a fragilidade é quando nós vamos identificar qualquer situação que deixou ele mais frágil, deixou ele mais deslocado daquela convivência, separado ou negligenciado pelaquela família. E aí entra a parte de segurança, do trabalho de segurança? A segurança significa ter uma atitude, ter um conjunto de ações que possa, naquele momento, dar aquela retaguarda para aquela pessoa ou para aquela família. É importante, você falou aí do PAIF. O PAIF trabalha com as famílias. Então, nós sempre vamos olhar para a criança, para o jovem, para o idoso, para o adulto, mas olhando para ele no contexto da sua família. Então, a convivência é fundamental para que a própria família também fique mais forte, para ela poder enfrentar e superar qualquer situação que, por algum momento, seja necessário na assistência. Às vezes, uma situação de dificuldade de renda, às vezes, uma dificuldade na convivência, de qualquer um dos membros da família, ou mesmo daquela família naquele território onde ela está morando, naquele bairro, às vezes, é uma zona rural, tem mais dificuldades. Então, a segurança é propiciar um conjunto de ações que dê retaguarda e fortaleça essa família para que ela possa enfrentar e superar aquela situação momentânea que ela estiver enfrentando. Então, me explica como é que funciona esse serviço de vínculo de fortalecimento. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é um dos serviços que integra a proteção social básica. Ele trabalha muito integrado com o PAIF, porque o PAIF, nós já tivemos a oportunidade de falar dele na última teleconferência que realizamos, né? Passamos aqui uma manhã falando sobre ele, então, vocês que estão aí acompanhando, já tiveram a oportunidade de nos acompanhar nesse debate. O serviço de convivência, ele vem para ser uma retaguarda ao trabalho que o PAIF já faz. O PAIF já está funcionando lá no CRAS, com uma equipe técnica, acompanhando aquelas famílias. Mas quando você identifica aí, trabalhador, que tem uma família que precisa de ser acompanhada, ou que ela precisa de um apoio para que ela possa melhor lidar com aquele jovem, ou com aquele adulto, ou com aquele idoso, ou com aquela criança, o serviço de convivência é essa retaguarda. Então, Adriano, o serviço de convivência, ele pode, diferente do PAIF, ele também pode ser feito por meio de parcerias com as entidades sociais. Então, ele se dá por grupos. Então, nós vamos, o município, né, que aderiu ao serviço de convivência, que tem cofinanciamento do governo federal, ele segue as nossas orientações. Então, nós orientamos sempre ser em grupos, grupos que podem ser de acordo com a faixa etária, ou também diferenciado. Nós estamos estimulando grupos intergeracionais, que é para que a própria questão da cultura, da dinâmica, das famílias, dos territórios, das comunidades, também possam ser trabalhadas. Então, ele é um serviço que funciona semanalmente, de segunda a sexta-feira. É claro que os municípios podem adequar a sua realidade, mais um pouquinho à noite, um horário ali entre as 5 e 7 horas. No final de semana, se for o caso, o município tem autonomia para estruturar da melhor forma para atender a sua realidade. Então, ele é um serviço em grupos, destinado a esses jovens, crianças, adultos e idosos, para que possa criar momentos e situações, para que as questões deles possam ser refletidas, pensadas, isso sob a orientação de um trabalhador, né, para que ele possa, então, refletir e buscar superar qualquer dificuldade que ele possa estar ali naquele momento enfrentando. E na prática mesmo, como é que ele funciona em termos de proteção? Como é que é feito todo esse esquema para que realmente isso chegue ao cidadão? Ou o inverso, né? Como é que o cidadão pode ser atendido por esse programa? O nosso ponto de partida, Adriana, é sempre o CRAS. O serviço de convivência, ele é referenciado no equipamento CRAS, porque são aquelas famílias, não é nenhuma outra família que será atendida, já são aquelas famílias que já estão ali acompanhadas pelo CRAS. Então, ele vai estruturar uma atividade, né, ele vai estar acompanhando essas famílias e com a parceria ou não das entidades, ele vai poder estruturar a melhor forma do atendimento ali estabelecido. Léa, esse programa, ele mudou, esse serviço, ele mudou em 2013, ele era diferente. Quais foram as mudanças e principalmente houve perda para a população? Porque houve aí um incremento, não é verdade? É. Nós demos o nome, o ano passado, de reordenamento. Esse reordenamento significou uma reorganização desse serviço. Quais foram as principais mudanças? Nós fizemos uma equalização no cofinanciamento, nós tínhamos situações diferenciadas. Se o município trabalhava com grupos de crianças de 0 a 6 ou idosos, ele recebia 1,80. Se ele trabalhava com jovens no trabalho infantil, 25 reais. E se ele trabalhava com pró-jovem, com adolescentes de 15 a 17 anos, o valor era 50 reais. Então, quando a gente diz que nós equalizamos, é porque se passou, então, o governo federal a cofinanciar o valor de 50 reais por atendimento pessoa. Então, esse foi, do ponto de vista do cofinanciamento. Isso já é um grande ganho, né? Foi um grande ganho. Você pode até planejar todo o seu tipo de ação, independente da faixa etária. Isso. O outro ganho importante foi nós organizarmos o serviço numa estrutura permanente e continuada. Não mais com atividades assim, conforme a necessidade. Vou dar o exemplo. Às vezes, a incidência de trabalho infantil era muito grande. Então, ali trabalhava com as crianças do trabalho infantil um determinado tempo. Com a estruturação do serviço, ele passa a ser contínuo, de segunda a sexta-feira, podendo trabalhar com todas essas faixas etárias. Quais são as faixas etárias que nós trabalhamos? De 0 a 6, de 6 a 15, de 15 a 17, de 17 a 29, de 29 a 59 e a partir de 60 anos. Isso é, inclusive, uma das inovações que nós temos a partir desse ano, porque foi incluir novas faixas etárias para o atendimento do serviço de convivência. Os municípios sempre falavam para a gente, há uma lacuna muito grande, porque se eu quero fortalecer o vínculo de uma criança com a tua mãe, com o avô ou com uma pessoa da família adulta, ele não contava aquela pessoa no atendimento. E com a inclusão dessa faixa etária, ele passa a incluir os adultos, que era uma faixa etária que até o ano passado nós não tínhamos. Porque isso não significa que os municípios agora precisam estruturar o serviço para esta faixa etária. Não é isso, não se preocupe com isso, mas se você já tem ali a possibilidade de atender um adulto, ele pode ser contado e informado no nosso sistema, que dá toda a base de acompanhamento do serviço de convivência. Mas e daí, por exemplo, tá? Então eu tenho, vamos supor, dentro do meu município, mais 45 mil pessoas que eu tenho que atender, certo? Elas estão fora do meu cronograma, elas estão fora do meu espaço, da minha quantidade de pessoas que trabalham ali naquele local. Como é que o município pode se planejar nesse sentido, para que realmente possa atender? Porque acabou englobando a população toda. Isso. Mas lembra que eu informava ainda há pouco, que o serviço de convivência, ele está sempre vinculado ao trabalho que o PAIF faz. Então, uma família vai ser acompanhada na assistência social, quando a gente percebe que ela tem ali uma dificuldade de se manter, ela tem uma dificuldade de garantir uma boa vivência com quem mora debaixo do mesmo teto. Então, essas são as pessoas indicadas a irem para o serviço de convivência. Então, quando eu digo que ele é uma retaguarda, ele não é um serviço aberto. Ele é um serviço que o usuário chega mediante uma análise dos trabalhadores, da assistência social do município e com o encaminhamento para esse serviço. E nós esperamos que ele tenha uma estada bem atendida dentro desse atendimento do sistema, mas que ele possa sair daquele atendimento, seguir a sua vida e transitar por outras empreitadas na vida, que é isso que nós desejamos. Então, a assistência social está presente, como a gente diz, quando o dela necessita. E o serviço de convivência trabalha para dar uma retaguarda a essa família, para que ela fique forte, para que ela fique conjunta, para que ela fique vivendo de uma forma muito tranquila e, a partir dali, superar as dificuldades outras que vêm. Porque quando tem o atrito do jovem numa família, quando você tem um idoso abandonado, nós temos que olhar para essa família e cuidar dela, para que ela fique empoderada, para que ela fique forte, para que ela fique completa. E, a partir daí, ela viver toda a sua dimensão que ela tem ali onde ela vive. Léia, você acredita agora que com essa assistência estendida, toda essa faixa etária, isso realmente pode se concretizar? Uma vez que você acabou de dizer que os municípios sentiam essa falha, né? Faltavam faixas etárias ali no meio que eram atendidas. Você acredita que isso realmente vai chegar à população, que as pessoas vão conseguir costurar isso mais facilmente e o resultado vai ser melhor? Olha, Adriana, quando nós pensamos o reordenamento, nós trabalhamos com uma realidade dada. Então, hoje, nós temos em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas, em todas essas faixas etárias, sendo atendidas no serviço. 1 milhão e 800 mil pessoas? 1 milhão e 800 pessoas. Nós estamos presentes em 5 mil e 39 municípios brasileiros. Então, o serviço é uma realidade, né? Ele tem dinâmicas diferentes porque a população também é diferente. O município é pequeno, o município é maior, esta é a diferenciação que dá. Mas o serviço, ele é um serviço consistente que já chegou na maioria dos municípios brasileiros. Nós vamos trabalhar bastante para que no próximo ano a gente chegue aos 500 e poucos municípios que faltam ter este cofinanciamento, para que, de fato, a gente tenha ali os dois serviços da proteção social básica bastante robustos. O PAIF, com a sua porta aberta no CRAS, recebendo essas famílias, e o serviço de convivência dialogando ali no território e assegurando que, se alguém precisar de uma retaguarda, de uma proteção e de um fortalecimento na sua convivência familiar ou comunitária, ali estaremos presentes. E o que é interessante de tudo isso é que a gente percebe, eu apresento há algum tempo o MDS, e a gente percebe através das teleconferências, né? Mas a gente percebe que o trabalho vai se complementando, né? Sim. Começa-se um trabalho, descobre-se obstáculos, eles vão sendo... De alguma forma, vocês vão descobrindo como superá-lo e vão também encaminhando. Isso é muito interessante. Isso também é uma troca com a população, exatamente por descobrir onde estão esses problemas e com os próprios técnicos que trabalham nas cidades? Olha, Adriana, a construção do Sistema Único de Assistência Social, ele é bem participativo. E nós trabalhamos sempre elaborando documentos, colocando à disposição para que trabalhadores, gestores, a sociedade civil, por meio dos conselhos de assistência social, analise, dê sugestões, para que quando a gente entrega ao município, aos gestores estaduais, seja um documento já bastante discutido. E a nossa área é uma área que nós temos que construir o novo desconstruindo o velho. Então, a compreensão e o entendimento é muito importante. Para que a assistência social se firme, como uma política pública garantidora de direitos, é necessário que a população compreenda que ela não é favor, que ela não é caridade, que ela é direitos e como direito ela vai se constituindo por meio dos serviços assistenciais. Portanto, para nós, a proteção social básica, ter o PAEF articulado com o PAEF e tendo o serviço de convivência integrado e trabalhando no município, é fundamental para atingir os nossos objetivos. Leia, quero agradecer a sua participação. Obrigada por ter vindo. Foi um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. Um abraço a todos. Nesse bloco, nós vamos tratar sobre a organização desse serviço. Nossa convidada desse segundo bloco, na realidade, são duas. É a Liliane Neves do Carmo, que é a coordenadora geral de serviço e convivência e fortalecimento de vínculo, e Carolina de Souza Leal, que é a coordenadora substituta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do MDS. Obrigada por ter vindo. Meninas, é um prazer recebê-las. A Leia, bom dia, né? Bom dia. A Leia acabou de bater um papo enorme aqui comigo e disse exatamente sobre esse trabalho desse serviço de vínculo junto ao CRAS. Liliane, você pode responder para mim, explicar para todo mundo como é que funciona esse trabalho? Bom dia a todos e todas. É muito bom estar aqui novamente discutindo sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um serviço que é tão importante para o SUAS e para os usuários do SUAS. Primeiramente, é importante a gente ressaltar o papel do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, enquanto um complemento para o serviço do PAIF e para o PAEF, no trabalho social junto às famílias. E é por isso que esses serviços, eles devem ser realizados de forma organizada e em conjunto, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele pode ser realizado nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, desde que tenha condições para isso, tem espaço físico condizente com as ações que serão realizadas com esse serviço, sem prejuízo das atividades e das ações realizadas pelo PAIF no CRAS. O serviço de convivência, reforçando também o que a Leia disse no bloco anterior, ele também pode ser organizado e executado por outra unidade pública, né? Como é o Centro de Referência do Idoso, por exemplo, e também pelas entidades de assistência social e pelas outras entidades que executam algum serviço da assistência social. E esses daí, eles devem estar inscritos nos conselhos, vinculados aos SUAS, para executar esse serviço. É importante dizer que o CRAS é que coordena a execução, a ação da proteção básica no território, e é por conta disso que esse serviço executado nas entidades de assistência social e em outras unidades, eles devem estar referenciados ao CRAS, para que seja o CRAS a referência no encaminhamento do usuário, no acompanhamento de como que está o usuário naquele serviço. Liliana, eu imagino que para atender toda essa população, em diferentes situações, são também necessários diferentes profissionais. Como é que isso é feito? E também, por exemplo, existe um curso de qualificação para cada um deles? Bom, a gente tem uma equipe de referência definida para a execução desse serviço, né? Um deles é o técnico de referência, é um técnico de nível superior, que faz parte da equipe técnica do CRAS, né? Ele está como... é da equipe do CRAS e é referência para o serviço de convivência. É ele quem, junto com o orientador social, ele planeja e organiza as ações para o atendimento desse público junto, nos grupos, né? Porque o serviço, ele é realizado por meio de grupos, por faixas etárias. Ele também articula as ações junto à rede sócio-assistencial, né? Essas entidades ou outras organizações que executam esse serviço têm esse técnico de referência para passar a informação, para discutir os casos, para avaliar como que os usuários estão passando, né? Sendo acompanhados, qual que é a evolução desse usuário dentro do serviço, no acompanhamento. Ele também é a referência do PAIF e do PAEF para o encaminhamento e a inserção dos usuários que estão nas situações prioritárias, que são 11, essas situações que foram definidas por meio de uma resolução do Conselho Nacional e eles devem ser inseridos no serviço para o acompanhamento. Ele também coleta esse profissional que tem uma mega tarefa e uma mega responsabilidade, ele também coordena e acoleta de informações desses grupos e dos usuários para que ele faça de forma continuada e permanente a alimentação e atualização dos dados desses usuários e desses grupos no sistema de informação do serviço de convivência, que é o SISC. No próximo bloco nós falaremos um pouco mais sobre esse sistema, que é tão importante para a gestão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E também esse profissional, ele é referência para os orientadores sociais, fazendo aí essa referência, ela não é só para um contato por telefone, é uma referência para estar junto mesmo, discutindo o serviço, discutindo a execução desse serviço, porque o orientador social, que é um técnico, que é um profissional de nível médio, no mínimo nível médio, ele atua diretamente junto com os grupos, é ele quem executa as ações que foram planejadas junto com o técnico de referência para a execução, para o alcance dos objetivos do serviço. Essas ações, essas atividades, elas são estratégias para que se alcance os objetivos dos serviços. E nós temos também os facilitadores de oficina. Essa é uma contratação opcional do gestor e ele exerce a função de realizar as oficinas de convivência e por meio de ações de teatro, de arte, escultura, lazer, esporte. Então, são esses três profissionais que atuam no serviço de convivência. E aí, eu queria estar ressaltando que com a autonomia dos municípios e do Distrito Federal na organização e no planejamento desse serviço, é possível aí fazer uma adequação para o atendimento desse serviço, de forma que o número de profissionais indicados para executar esse serviço tão importante para a população, seja condizente tanto com a demanda que tem de usuários para esse atendimento, quanto também para as ações que serão realizadas no serviço. Eu imagino que para você organizar tudo isso, tem uma série de procedimentos, né? Como é que é feita essa execução desse trabalho? Ou seja, porque os serviços realizados, eles são feitos através de orientações, né? Como é que vocês organizam esse trabalho? O trabalho, ele é organizado por faixas etárias, né? A gente tem as faixas etárias para a organização desse serviço e ele é feito por meio da organização em grupos. São grupos com o máximo de 30 pessoas, onde serão planejadas ações estratégicas para a execução desse serviço, de forma a gente garantir o cumprimento, alcance do objetivo para aquele grupo. Se o grupo, aquele grupo que foi formado aí, junto com o técnico de referência do CRAS para o serviço, ele foi organizado para se superar o trabalho infantil daquelas crianças ou com idosos, né? Ele vai ser pensado em estratégias, ações para que se alcancem esses objetivos. Então, ou seja, quando você fala em grupos, você está falando em grupos de idosos ou grupos de crianças que trabalhavam com trabalho escravo, é isso? Sim. E aí é feito toda uma ação em cima deste grupo. Sim, os grupos eles são organizados por faixas etárias e aí dentro das faixas etárias é de acordo com a sua peculiaridade, a sua vulnerabilidade, o risco social que esse grupo está enfrentando naquele momento. As ações e as atividades, elas podem inclusive ser ações intergeracionais de várias formas que possa vir a contribuir para a superação daquela vulnerabilidade naquele momento que o usuário está passando. Entendi. Carolina, Carolina, perdão. Bem-vinda, bom dia para você também. Bom dia. Eu imagino que a pessoa, quando ela sente que ela está com um problema, que ela está vulnerável em casa, ela também deve ter uma certa dificuldade para chegar e pedir ajuda, chegar no ambiente de trabalho. Como é que essas pessoas, esses usuários chegam até vocês? Claro que através de uma, já foi feito todo um trabalho, mas eles têm essa facilidade de chegar até vocês, de conversar ou existe todo um trabalho, uma equipe técnica que faz isso? Olha, há algumas formas de se inserir no serviço de convivência, né? É importante a gente ressaltar que o CRAS, ele, como já foi dito anteriormente, através do PAIF, é a porta de entrada desses usuários no serviço de convivência. Entretanto, há também a possibilidade, de como você deu o exemplo, né? Da demanda espontânea. Ainda assim, quando há essa demanda espontânea, por exemplo, há entidades que executam o serviço de convivência e muitas vezes estão mais próximas da casa do usuário. E aí ele pode tomar conhecimento que um trabalho vem sendo feito e pode procurar a entidade. Ainda assim, é importantíssimo que a entidade comunique ao CRAS, encaminhe esse usuário ao CRAS, porque o desejável é que a porta de entrada seja sempre por lá. Isso para facilitar e para viabilizar a questão dos, também dos registros e porque, mais do que uma parceria, a gente está dizendo de uma, de entidades que são referenciadas ao CRAS, né? E que, mais do que dizer, ah, aquele é o CRAS do meu território, aquela entidade tem que compreender que referenciamento tem a ver com fluxos, com trocas de informações. Então, não é interessante que o usuário fique isolado e chegue sozinho na entidade. A entidade tem que ter também esse compromisso de informar ao CRAS e conduzir e orientar. Porque, de certa forma, quando a gente fala que o PAIF, ele está ali, né? É o principal serviço do CRAS, ele já está executando, muitas vezes, um trabalho com essas famílias. Então, ninguém melhor do que essa equipe para identificar se dentro desse conjunto há um usuário que vai se beneficiar mais ou menos do serviço de convivência. Então, são essas duas formas, através da demanda espontânea ou também por indicações de outras políticas, né? Carolina, uma coisa interessante é que o governo tem feito todo um trabalho para a erradicação do trabalho infantil, né? E o MDS também tem trabalhado muito intensivamente nisso. Como é que, existe um trabalho específico para essas crianças? Como é que essas crianças são recebidas, orientadas? Como é que isso é feito? Olha, como você disse, o PET, é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é, de fato, um programa nacional. Recentemente, com a questão do reordenamento, as crianças do PET tornaram-se o que a gente chama de público, não só elas, mas como outras situações, público prioritário do serviço de convivência. O que quer dizer que, além do público em geral, algumas especificidades vão ser olhadas com maior profundidade. O fato é que a gente, nesse trabalho, que são as oficinas, como a Liliane colocou, são grupos, né? Essas crianças vão estar ali inseridas juntamente com outras crianças do serviço de convivência. Ah, não é um grupo específico para isso? Não, não. Inclusive, a gente tem orientado e sugerido a retirada dessa identificação, para que elas possam estar ali integradas com seus pares, sem uma diferenciação, por uma blusa, por um rótulo. Enfim, a ideia do serviço é que eles estejam ali integrados sem a diferenciação visível ali. É claro que vão ter enfoques diferenciados para trabalhar, dependendo de cada faixa etária, que é o desejável. Mas o nosso desejo hoje é dessa total integração com as outras crianças e não uma separação por grupos de crianças em situação de trabalho infantil. Mas, além disso, então, elas recebem um trabalho especial por terem passado por uma situação dessa ou não? Olha, o fato delas estarem inseridas no PET, quer dizer que, através do PAEF, algum trabalho anterior, também uma colhida, alguma coisa diferenciada, também foi feita. E, como a gente sabe, o PET, ele trabalha com alguns eixos. E no eixo que diz da proteção, é que há essa importância de encaminhar as crianças e adolescentes para serviços sócio-assistenciais. E é dessa forma que essas crianças vão chegar até o serviço de convivência. Então, estando no serviço de convivência, dentro dos grupos, elas vão ser trabalhadas assim como as outras. Entendi. Liliane, eu quero pegar só uma deixa da Leia no último bloco, que eu acho que é uma preocupação de todas as cidades, de todos os CRAs, né? Aumentou esse grupo, olha, de 18 a 59 anos esse atendimento. Eu volto a perguntar para você, como é que as cidades vão conseguir se adaptar? Como é que os grupos vão... Isso vai alterar, porque são uma maior quantidade de usuários? Como é que a pessoa lá pode se sentir mais segura? Ou então, se tem alguma dúvida, o que ela deve fazer? Como é que vai funcionar isso? Nossa, e repetindo ao que a Leia disse, né? Acho que é importante a gente frisar que a inclusão dessa faixa etária, ela teve como objetivo organizar esse serviço que já vinha sendo executado em muitos municípios, que tinham esse público direcionado para o atendimento específico no serviço de convivência. Então, por conta disso e por conta das deliberações do CNAS, da necessidade de inserir essa faixa etária, foi feita essa inserção. Isso não quer dizer que a capacidade de atendimento, ela vai aumentar, os municípios, eles têm autonomia, né? Eles vão prestar o serviço a quem dele necessitar e se tiver usuários dessa faixa etária, eles vão organizar o serviço de forma tranquila, com planejamento para a execução desse serviço de forma qualificada. Entendi. Bom, eu quero agradecer a presença das duas, foi um prazer recebê-las. Muito obrigada. Obrigada. E nesse bloco, nós vamos tratar do Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SISC. Nossas convidadas do terceiro bloco são Dulcelena Alves Martins, que é a diretora substituta do Fundo Nacional de Assistência Social, e Fernanda Scalza-Varra, que é a coordenadora geral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Departamento de Proteção Social Básica. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-las. E vamos dar continuidade para que a gente possa entender. E falando exatamente sobre o Sistema de Informação, ele foi mudado agora, em 2014. É isso, Fernanda? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Na realidade, o SISC é o Sistema de Informação do Serviço de Convivência, disponibilizado pelo MDS, agora, no dia 10 de abril. E ele foi disponibilizado aos municípios, estados e para o governo federal também, como um serviço que vai fazer a gestão e o acompanhamento, como um sistema que vai fazer a gestão e o acompanhamento do serviço. Ele é importante ressaltar isso, porque por meio do sistema, os municípios poderão acompanhar e monitorar a execução do serviço. O SISC é o principal instrumento de monitoramento e de gestão do serviço. E ele vai servir, as informações nele registradas irão servir de base para a realização do cálculo do cofinanciamento federal do PBV, que é o piso que cofinancia o serviço de convivência. E as pessoas, por exemplo, foram implantadas agora, as pessoas já têm acesso, já sabem como usá-lo? Como é que vai funcionar isso? O SISC está disponível por meio do SAA, do Sistema de Autenticação e Autorização, que é o sistema do MDS, onde estão disponíveis todos os outros sistemas que, de alguma forma, fazem a gestão dos serviços disponibilizados pelo MDS. Ele também pode ser acessado pelo endereço aplicações.mds.gov.br.sisc. É importante lembrar que, nesse primeiro momento, no primeiro acesso, apenas os gestores municipais, titulares e adjuntos terão acesso ao sistema. Os técnicos que trabalham nos CRAs, que trabalham com o serviço de convivência, eles precisam ter perfil de acesso delegado pelo gestor municipal. O gestor municipal vai entrar no SAA e vai delegar o perfil de acesso a quem ele entender necessário para alimentar o sistema. Em última instância, a gente quer sempre destacar que, em última instância, o gestor municipal é responsável pelas informações prestadas. Contudo, como ele delega o perfil, ele pode delegar, ele tem a prerrogativa de delegar o acesso a outros técnicos. Caso os técnicos, caso não, os técnicos que acessarem e alimentarem o sistema, poderão ter, poderão não serão identificados, né? Porque o sistema grava em histórico, em registro, todas as informações que são realizadas, todas as operações que são realizadas no sistema e quem as realizou. A gente orienta, caso os gestores estejam tendo alguma dificuldade para delegar o perfil para os técnicos, a gente orienta que entre em contato com o 0800 do MDS e sigam as orientações para delegar o perfil de acesso aos técnicos. A gente tem que destacar que o sistema em si, na parte operacional dele, ele funciona em integração com outros bancos de dados de outros sistemas do MDS, que são o Cade Único e o Cade Suas. Então, a partir do momento que o usuário do sistema for vincular um usuário do serviço no SISC, as informações referentes à identificação, endereço, dados características da família, quando esse usuário é vinculado por meio do número de identificação social, elas são extraídas do banco de dados do Cade Único. Não sendo possível alterar essas informações de identificação no SISC. No SISC, o técnico que estiver preenchendo o sistema, ele vai assinalar a situação prioritária ou não, a situação que aquele usuário do serviço se encontra, e assinalar a vinculação, o grupo ao qual ele está vinculado. A gente reforça essa questão da segurança e da necessidade de colocar as informações da forma mais precisa possível, porque são essas informações que vão subsidiar tanto a gestão do serviço pelos três entes federados, o município, o estado e o governo federal, quanto vão subsidiar a base, o cálculo do cofinanciamento. Então, é importante que se tenha atenção, cautela na hora de registrar. E também, que a gente quer destacar muito isso, que o sistema foi disponibilizado para ser essa ferramenta de gestão. Então, tanto os gestores estaduais, quanto os municipais e o próprio gestor federal, têm disponíveis relatórios que trazem as informações já alimentadas no sistema, como a quantidade de usuários por grupo, a quantidade de grupos por CRAS e a quantidade, os totais, aos gestores estaduais, eles têm as informações sobre os totais registrados de usuários e grupos por CRAS em cada município. Perfeito. Doutora Selene, qual a relação do SISC com o cofinanciamento do serviço federal? Como a Fernanda estava explicando, os dados que terão como base o cofinanciamento virão desse sistema. Então, já foi feito pelo piso básico variável, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, foi feito o pagamento do último trimestre de 2013, referente às competências de outubro, novembro e dezembro, em dezembro de 2013. E em 2014, já foi efetuada também a transferência do primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março, referente a essas competências. E foi baseado em um valor da capacidade de atendimento, de uma meta cheia. Esse próximo pagamento agora, os dados já virão desse sistema. Então, por isso, da importância de se alimentar, reforçando o que ela falou de forma correta, observando o prazo também para preenchimento disso. Fernanda, complementaria? Nesse sentido. Nesse sentido. O prazo de alimentação do sistema é 20 de maio, é importante ressaltar que foi estabelecida... Ou seja, até o dia 20 as pessoas podem fazer isso, é isso? Isso. É importante destacar que o sistema é para uso contínuo. Ele vai funcionar em tempo contínuo para que os municípios insiram dados e alterem informações a qualquer tempo. Foi estabelecido o prazo de 20 de maio, como está previsto na portaria, porque precisa haver a apuração dos atendimentos realizados, né? O número de registros inseridos para usar essas informações para o cálculo do cofinanciamento. Então, com base na portaria MDS 134 de 2013, será utilizado como referência o dia 20 do último mês do trimestre para efeito de apuração dos dados registrados no sistema para cálculo do cofinanciamento. Então, a gente está pedindo, está mobilizando os municípios e estados para que, nesse primeiro momento, façam essa força-tarefa de inserção do maior número possível de usuários ou da sua totalidade, que é o nosso desejado, o que nós desejamos, para que essas informações possam ser extraídas do sistema e venham subsidiar o cálculo do cofinanciamento. Mas, Fernanda, só para eu entender, e esse pessoal que vai entrar agora, que tem de 18 a 59 anos, eles entram também no SISC e vão entrar nesse cálculo? Sim, o sistema foi pensado, né? Como já foi falado e a gente reforça para ser um sistema de gestão. Então, ele tem informações de todos, ele vai comportar a inserção de informações de todos os usuários que são atendidos. Está previsto no sistema a inserção do público na faixa etária de 18 a 29 e de 30 a 59. O sistema permite essa inserção e, consequentemente, vai favorecer o município na sua gestão e acompanhamento do serviço, porque ele vai ter esses dados disponíveis. A gente quer reforçar a questão do prazo do dia 20 inicial, para que esses registros sejam feitos, porque as informações impactam no cofinanciamento. E a gente também quer deixar a mensagem aos municípios que continue, que toda a informação que ele tiver atualizada sobre o usuário, a qualquer tempo, ele deve entrar no sistema e realizar essa alteração. Então, por exemplo, um usuário que entrou no serviço em uma determinada situação prioritária. E, posteriormente, com o andamento, com a participação desse usuário no serviço, ele alterou a sua situação, isso é importante que seja feito o registro no sistema, que os municípios entendam o sistema como essa ferramenta que pode auxiliá-los a fazer o acompanhamento do serviço. Acho que a gente queria complementar, em relação ao que foi colocado do cálculo do cofinanciamento, o PBV, que é o piso que cofinancia o serviço, ele é composto por dois componentes, o permanente que corresponde a 50% do valor da capacidade de atendimento e ele é o componente fixo que é repassado aos municípios. E o componente variável, que é o segundo componente do piso, é o valor que corresponde ao estímulo do atendimento do público em situação prioritária e da demanda do próprio serviço. Então, a gente reforça isso. Caso os municípios não alcancem a capacidade de atendimento aceita pelo município e a meta de inclusão de público em situação prioritária, o cálculo do cofinanciamento vai ser feito proporcional. Então, é importante reforçar, mais uma vez, a questão das informações do sistema que vão subsidiar esse cálculo. Dostalene, e esse valor correspondente do cofinanciamento, ele é recebido pelos municípios de quanto tempo? Bom, está previsto na portaria 134 que será repassado trimestralmente. Então, os valores são apurados, o sistema está constantemente sendo alimentado, mas o pagamento é trimestral, de forma trimestral. Perfeito. Fernanda, eu acho importante como cidadã brasileira, a gente fala tanto de toda assistência social que é feita, de todo trabalho que tem sido feito, e para tudo isso existe dinheiro, ou existe um comprometimento do governo federal em relação a isso. Como é que é, por outro lado, essa fiscalização? Para que as pessoas em casa possam realmente saber, olha, o dinheiro está saindo, mas ele está chegando para ajudar o cidadão. Existe um controle? Como é que é feito isso? Sim, a necessidade de ter um sistema de informações, ela vem justamente disso. Hoje, todo repasse de recurso público, ele tem informações, ele pode ter as suas informações, ele deve ter as suas informações divulgadas e qualquer cidadão tem acesso a isso. Então, a gente reforça que a gente vai fazer, tanto o governo federal quanto os estados e municípios poderão fazer esse monitoramento por meio do sistema. Com base no sistema, será efetuado o cálculo do cofinanciamento. O fundo repassa os municípios, a transferência é feita fundo a fundo de recursos, né? E o fundo tem, o próprio MDS tem disponível um outro sistema que se chama Suas Web, que é de conhecimento da maior parte dos técnicos que trabalham, aonde estão disponíveis os extratos de todas as parcelas repassadas aos municípios. Então, há uma ferramenta no Suas Web que ela é pública. Qualquer cidadão, independente de estar ou não trabalhando na área de assistência, possuir ou não acesso, a informação não é de acesso restrito, ela está disponível por meio do link. Aplica também, aplicações.mds.gov.br barra Suas Web. Tem um link que se chama Parcelas Pagas. Nesse link, o cidadão vai selecionar a UF e Município, Unidade da Federação e Município, que ele deseja consultar as informações. E todas as informações de todas as parcelas repassadas pelo fundo estão disponíveis. Nesse link também está disponível as parcelas repassadas do serviço de convivência. A base do cálculo do piso básico variável tem o valor de referência de R$ 50,00 por pessoa, por usuário atendido. Então, por isso que a alimentação do sistema no sentido de registrar o maior número possível de usuários no sistema tem essa relação. Vai ser feita essa relação porque tem o cálculo do valor de referência de cada usuário. E em relação agora a esse reordenamento, tudo isso vai para uma conta única? Como é que é feito isso? Bom, a partir do último pagamento de 2013, do último trimestre, o pagamento já foi direcionado para uma conta específica, que é a conta que tem o nome de PBV, SCFV, que é PIS básico variável, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Mas até a competência setembro de 2013, ainda foram repassados recursos para as antigas contas do piso básico variável 1, que era conhecido como pró-jovem, o piso básico variável 2, que era o serviço de convivência para crianças de 0 a 6 ou para idosos, e o piso variável de média complexidade, que era conhecido lá como o PET. Então, hoje ele é redirecionado a essa conta específica. Mas os municípios que ainda tinham conta e possuem ainda saldo nessas contas, o que fazer com esse recurso? São dúvidas que chegam constantemente para a gente. Então, há uma orientação que já está disposta na portaria, é de que esses recursos, eles sejam utilizados nessas contas em que eles receberam recurso, até que se zere esse recurso. Então, não sendo permitido a transferência de saldos das contas antigas para a nova conta do serviço de convivência. A não ser em situação em que fiquem recursos residuais, provenientes de aplicações financeiras, que vêm a centavos ou um real, dois reais. Nesse caso, se ficar assim e ter uma dificuldade de zerar essas contas, nesse caso, excepcionalmente, é permitida a transferência do recurso para a conta desse saldo residual, para a conta do serviço de convivência. E é importante destacar também que esses recursos, tanto os do PIS básico variável 1, do ProJovem, conhecido como ProJovem, ou do PIS básico variável 2, ou do PET, ainda na forma antiga, eles devem, esses recursos que estavam na conta até o dia 30 de setembro, obrigatoriamente, no ano de 2014, eles devem ser reprogramados para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E devem ser utilizados nesse serviço, né? Sendo vedada a utilização para outro serviço, mesmo que seja da proteção social básica. Perfeito. Eu só quero frisar, vamos só frisar a data para ficar bem claro. As pessoas têm até o dia 20? 20 de maio, para alimentar o sistema, né? Lembrando sempre que o sistema não vai fechar no dia 20 de maio. Nós vamos fazer a apuração dos atendimentos registrados no sistema, mas o sistema é de uso contínuo. Então, os municípios devem utilizar o sistema como uma ferramenta de gestão do serviço, para saber, acompanhar quem são esses usuários que estão no serviço de convivência, em quais grupos eles estão e referenciados a qual CRAS e estão. Perfeito. Dulcilene, Liliana, muito obrigada por... Liliane, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Esse bloco, você já sabe, né? Ele é reservado para responder às suas dúvidas. E para isso, são nossas convidadas, Raíssa Oliveira e Kessia Silva, que são as técnicas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las. E a gente tem um montão de perguntas aqui. Então, eu vou perguntando e vocês vão respondendo conforme se sintam mais à vontade. Pode ser? Então, vamos lá. Olha, a pergunta é de Fabiane Soares, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta assim, Bom dia a todas e a todos. Bom, a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ela tem que ser feita de forma planejada. Então, ela é objetiva de desenvolver habilidades, potencialidades, aquisições dos usuários de forma progressiva. Atividades pontuais, como palestras, atividades físicas, por si só, não caracteriza serviço de convivência. Mas elas podem sim serem ofertadas dentro de uma visão mais ampla, dentro de um planejamento mais amplo do trabalho social com esses usuários. Perfeito. Olha, a segunda pergunta é de Maria Alice. Ela é de Camassari, na Bahia. Ela pergunta assim, Crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil devem participar do serviço de convivência todos os dias? Essa é uma boa pergunta. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos são contínuas e diárias. No caso específico de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil, nós recomendamos que participem todos os dias. Isso porque há um risco de que essas crianças e adolescentes sejam novamente aliciados para o trabalho. Existindo no território ações complementares de outras políticas sociais, essas crianças e adolescentes podem participar do serviço de convivência e das ações das outras políticas. Porém, se no território não existirem essas ações, a gente reafirma que essas crianças devem participar cotidianamente do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ou seja, quanto mais trazer essas crianças para perto de todo o sistema, mais elas vão estar protegidas. Sim, essa é a nossa intenção. Os serviços têm um caráter preventivo, mas atua também junto a crianças e adolescentes e a pessoas idosas cujos direitos já tenham sido violados. No caso do trabalho infantil, o aliciamento para o retorno dessas crianças e adolescentes para o trabalho é constante. Por isso, o serviço deve ser continuamente ofertado para elas. Perfeito. A pergunta agora é de Lúcia Silva, de Arinós. Arinós, espero que seja assim, em Goiânia. Ela diz assim, Pessoas que estão em abrigos podem participar de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Sim. Crianças, adolescentes, pessoas idosas em situação de acolhimento constituem o público prioritário para atendimento no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Além dessas pessoas, jovens e adultos nessa situação de acolhimento também podem participar do serviço, né? Mas, crianças, adolescentes e idosos, nessas condições, de acordo com as resoluções da CIT e do CNAS, número 1 de 2013, são o público prioritário para atendimento no serviço. Perfeito. A Cristina Moraes, de Valença, no Rio de Janeiro, ela pergunta assim, olha, se há necessidade de se registrar a frequência diária dos participantes no serviço do SISC. Isso é interessante, porque, inclusive, o pagamento vem daí, né? Sim. Não, não há essa necessidade de registrar a frequência diária. Com o reordenamento do serviço de convivência, a gente não fala mais em frequência, em sim em participação. Essa participação, ela se dá porque, devido a necessidades diferenciadas de cada usuário que participa do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A participação, ela se dá de forma voluntária. E cabe ao órgão gestor, ele acompanhar e monitorar essa participação e, posteriormente, colocar no SISC, registrar no SISC, que ele vai ser aferido pela MDS trimestralmente. Perfeito. Uma outra pergunta parecida é da Selene Boaventura, de Sergipe. Ela pergunta assim, todos os usuários dos serviços precisam ser cadastrados no Cade Único? Todos os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos devem ser cadastrados no Cade Único para que eles tenham o NIS, o Número de Inscrição Social. Esse número de inscrição social é muito importante porque é por meio dele que o registro dos usuários é feito no Sistema de Informações do Serviço de Convivência, o SISC. O Joelton Ribeiro, de Curitiba, no Paraná, pergunta assim, qual a quantidade de profissionais para a execução do serviço? E também se há limite de profissionais por orientador e uma terceira pergunta por técnico de referência. Então, isso fica a cargo do órgão gestor. Tudo vai depender das especificidades locais, da quantidade de usuários, da demanda do serviço. Porque ele está falando de uma cidade como Curitiba, uma grande cidade, uma grande capital, né? E aí, tudo vai depender da demanda. Nesse caso, teria mais técnicos, mas tudo vai depender da demanda do município, da quantidade de usuários, do planejamento dessas atividades, da carga horária desses profissionais e se essas atividades, elas estão relacionadas com outros programas. Então, isso fica muito a cargo do município, a quantidade de profissionais no serviço de convivência. E ele, uma pergunta específica, há limites para grupos por orientador social? Não, aí isso vai depender da carga horária desse... Independente disso? Independente, aí vai ter que adequar o planejamento e a carga horária desse profissional. Perfeito. A Vânia Melo, de Mata Roma, em Manaus, ela pergunta se há limite de usuários por grupo. Sim, há um limite máximo de 30 usuários por grupo, sob a responsabilidade de um orientador social. Por quê? O tamanho dos grupos vai variar conforme a demanda atendida. Por exemplo, um grupo constituído por crianças de 0 a 6 anos não vai poder ser volumoso, porque o orientador social não vai dar conta de dar atenção qualificada para essas crianças. Inclusive, pode até colocar as crianças, a integridade física dessas crianças em risco. Isso também para outros públicos, com pessoas com deficiência. Se o grupo for numeroso, que tipo de apoio o orientador social poderá dar a essas pessoas? Então, nós visamos um atendimento qualificado. O tamanho dos grupos vai depender de que público nós estamos atendendo. Perfeito. A Maria Albertina Pericles, aqui de Brasília, ela diz assim, o MDS estabeleceu uma capacidade de atendimento no serviço de confidência e fortalecimento de vínculos para cada município. Os municípios podem atender um número superior a esses usuários? Pode sim. Olha, a capacidade de atendimento definida pelo MDS para a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é válida para fins de cofinanciamento federal. Isso não impede que o município atenda um número superior de usuários, já que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é cofinanciado pelas três esferas de governo, os municípios, os estados e a União. Então, é até importante dizer aqui que todos os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos devem ser registrados no SISC, independentemente da quantidade definida pelo MDS para a oferta do serviço de convivência. e, mais uma vez, até o dia 20, né? Até o dia 20 de maio. Prioritariamente. Exatamente. Aproveitando a deixa, até o dia 20 agora. Exatamente. A Cleide Ramos, de Montalvânia, em Minas Gerais, ela pergunta assim, o público do Cade Único com renda superior a meio salário mínimo per capita poderá ser atendido no serviço? Sim, ele poderá ser atendido. O serviço de convivência, ele não tem a condicionalidade da renda. Por exemplo, uma pessoa idosa em uma família em situação de isolamento, ela é público prioritário da assistência social, independente da renda. Então, a condicionalidade de renda, ela é mais para programas como Bolsa Família, por exemplo. Agora, o acesso aos serviços da assistência social, ela é independente de renda. Isso é importante saber. A Tereza Cristina, de Lusiânia, aqui em Goiânia, Goiás, né, perdão, pergunta assim, como o município pode receber recursos federais para a oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos? Olha, o cofinanciamento federal para a oferta do serviço de convivência a novos municípios ou a alteração do valor de cofinanciamento dos municípios ocorre mediante pactuação na CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Atualmente, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é cofinanciado por meio do PBV, o Piso Básico Variável da Proteção Social Básica, conforme definição da CIT nº 1, de 2013. Para fazer jus ao cofinanciamento federal, os municípios devem ter habilitação mínima em gestão básica dos SUAS e ter um CRAS, pelo menos, para o referenciamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Isso quer dizer o quê? Necessariamente, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deve estar referenciado a um CRAS. Também, para novos municípios que desejam ofertar esse serviço, é necessário comprovar a oferta desse serviço por meio do registro dos usuários no sistema de informação do serviço de convivência, o SISC. Bom, eu espero que a gente consiga responder, porque as perguntas continuam chegando. Mas vamos lá. Olha, a Joana Brandão, de Belém, no Pará, ela diz assim, Como se dá o cálculo do piso básico variável? Sim, o cofinanciamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos por meio do piso básico variável, ele obedece às regras da portaria do Ministério de Desenvolvimento Social 134, de 2013. Vale lembrar que esse cofinanciamento, ele está diretamente ligado com o alcance da meta de inclusão do público prioritário, que é de 50% da capacidade de atendimento aceita pelos municípios. Perfeito. Olha, eu vou fazendo as perguntas, vocês fiquem à vontade para responder, tá? Do município de Ilha Bela, São Paulo, eles querem saber se o recurso do cofinanciamento permite que repassemos parte dele para entidades sociais do município? Olha, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele pode ser oferecido por execução direta ou indireta, né? Então, isso quer dizer que as entidades socioassistenciais conveniadas podem oferecer. No caso, o município vai estabelecer, firmar convênio com essas entidades. E para informações sobre maneiras de utilizar o recurso, as pessoas podem acessar o site do MDS e visualizar as informações sobre o Fundo Nacional de Assistência Social ou podem entrar em contato diretamente com o fundo, né? Por e-mail, por telefone. Perfeito. Acho que só vai dar mais uma, então vamos ali. Gostaríamos de melhores esclarecimentos quanto à faixa etária de 24 a 58 anos. Esses usuários são incluídos também no SISC? Sim, todos os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deverão ser registrados no SISC. Recentemente foi aprovado no CNAS a inclusão do público de 18 a 59 anos, tá? 18 a 29 anos, que é a juventude, e de 30 a 59, que são os adultos. Todos esses deverão ser registrados no Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Independentemente das configurações por faixa etária que os grupos tiverem. Kessy, Raíssa, eu quero agradecer a participação de vocês. Foi realmente esclarecedor. Obrigada. Obrigada. Eu só gostaria de aproveitar o momento para reforçar que o SISC é uma ferramenta de gestão, e uma ferramenta importante para o cofinanciamento do serviço. Portanto, todos os gestores municipais devem preenchê-lo, tá? E o mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua participação e a parceria com a TVNBR. Nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas ainda podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-707-2003. Um ótimo dia para você e a gente se vê. Até lá. E a gente se vê.